Correr não resolve. 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 A unidade em código 3 está em perseguição e pedindo suporte. Todas as unidades de perseguição no corredor e incursos, unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliam o policial na perseguição. O veículo álcool encontrado interceptando. Aqui é o único 3, logo atrás de você. Bati no álcool. Indigno 1037 para a assistência. Entendido, 1037 solicitado, aeronave a caminho. Negativo no bloqueio, a corrida passou direto. Águia 14 para todas as unidades, estamos vendo 1044. Todas as unidades, perseguição 1041 em curso, policial solicita reforço. Suspeito atingindo coisas para nos atrapalhar. Abenzão, corredores. Total desrespeito à propriedade pública. 1044 atingido, suspeito ainda em movimento. Corredor fora de circulação. Suspeito destruído. A perseguição acabou, câmbio. Controle, o corredor escapou do bloqueio. Controle, visual perdido no 1044. Informe unidades sobre a perseguição, câmbio. Todas as unidades, policial e perseguição, corredor em alta velocidade solicita reforço. Controle, preciso de aeronave para acertar os suspeitos. Entendido, 1037 a caminho. Controle, preciso de bloqueio para pegar esse rafo. Atenção, estamos tentando conter o suspeito. Confiram seus terminais para ver as posições dos bloqueios. Suspeito passou direto no meio do bloqueio. Suspeito, código 3 do bloqueio, câmbio. Todas as unidades, bloqueio falhou. Ainda código 3, câmbio. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem de auxílio. Negativo no bloqueio. O corredor passou por aqui. Controle, perseguindo um 10-44 adicional. Todas as unidades, perseguição a um 10-41 em curso. Policial solicita reforço. Atenção, o segundo 10-44 está escapando. Controle, achei ele de novo. Persecção, continua. Um limbo, seis na persecção. Atenção, o segundo 10-44 entrou no meu perímetro. Usando força. Atenção, estamos formando bloqueios no perímetro em torno do local da perseguição. Controle, tem outro suspeito aqui. Desseguindo mais de um alvo. Outro 10-44 entrou no perímetro. Enviarei informações. Controle, 10-44 parado e detido. Vamos levá-lo. Suspeito, código 3 sob custódia. Persecção concluída. Câmbio. 10-4, controle, mostra e decomunida é na perseguição secundária. Informe, troca de canais. Câmbio. Controle, pneu sem plásticos. De novo na busca. Todas as unidades, policial intersecção ou corredor em alta velocidade solicita reforço. Controle, cerrando a perseguição. Perdi o alvo. 10-4, a perseguição terminou. Todas as unidades em alerta. Controle, o sujeito está aqui. Ligando, Sirene. No alto, sistema do corredor offline desesperado. Controle, outro corredor identificado. Temos unidades disponíveis na área. Tirei um naco dele em movimento, estou seguindo. Outro suspeito avistado ainda em código 3. Controle, alvo se esquivando. Solicito bloqueio. Todas as unidades, bloqueios em condução. Policial em perseguição ao veículo suspeito. Assistência solicitada. Todas as unidades, unidade de perseguição ao possível 10-44. Policiais nas proximidades, auxiliem. Policial, avistou um corredor e está em perseguição. Unidade de um código 3, está em perseguição e pedindo suporte. Solicito bloqueio na direção atual. Atenção, estamos formando um bloqueio na sua posição. O bloqueio falhou, suspeito. Código 3 atravessou. Controle, informo que o 10-44 imobilizado foi detido. Entendido. Detalhes do 10-44 chegando agora. Perseguição encerrada. Unidades dispensadas. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor. Corredor atingido. Aviso, ele não entendeu a mensagem. Todas as unidades de perseguição em um corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. Perdendo o terreno. Suspeito se afastando. Entendido. Estamos designando recursos. Câmbio. Alvo despertido. Ele escapou, controle. Entendido. Persecção encerrada. Todas as unidades retornem para as patrulhas. Entendido.